Pense em uma televisão que tem a sua trajetória relacionada com a história do país. Estou a falar da televisão pública de Angola. Ela que está hoje a celebrar os seus 48 anos de existência e deslocou-se até a província do Bengo para fazer a festa que é de todos os angolanos. TPA, 48 anos de existência. TPA, somos todos nós. Eu amo a minha Angola, terra, minha mãe, e por ela juro vou trabalhar. Eu amo a minha Angola, terra, minha mãe, e por ela juro vou lutar. Angola, uê! Angola, uê! Nós os teus filhos, estamos unidos para erguer nosso país. O ato central da celebração contou com a presença de variados rostos que, ao Platina Lane, espelharam a felicidade de mais um aniversário da televisão que une o país. Olha, que estamos de parabéns. Somos profissionais resilientes. Somos pessoas que trabalhamos em prol do povo angolano e que, acima de tudo, queremos trazer sempre o que de melhor nós conseguimos fazer com aquilo que nós temos. São 48 anos que confundem-se com os 48 anos do país. Isto tem um significado muito forte, por ser a única televisão em Angola que existe há 48 anos e que passou a emitir pouco tempo depois de deixar de ser popular para a pública 24 horas ao dia. Começou a emitir 12 horas depois 24. Começou a emitir no país e depois pelo mundo. Analógico e agora em HD. O que é que nós podemos esperar nos próximos anos? Informação, muita evolução. Queremos ver novos jovens a brilharem no canal de televisão. Afinal, são 48 anos. E, sobretudo, muita amizade, muito amor. Olha, é a sensação de alegria. É uma sensação super maravilhosa. Eu sou filho da TPA, estou há 23 anos nesta casa. E a TPA tem estado a melhorar cada dia que passa. E nós estamos aqui justamente para poder ajudar a empresa a crescer e ajudar o país a crescer. O jornalista Edmilson Gonçalves, que teve a oportunidade de apresentar o Jornal da Tarde com o seu pai, descreveu a sensação. Dizer que hoje é um dia histórico, porque a televisão angolana resistiu a um momento em que o pai e o filho partilharam a mesma bancada. Foi um privilégio apresentar o Jornal da Tarde com o meu pai. E como é que foi? Deu aquele friozinho na barriga? É claro que deu. Eu não sabia de nada, foi tudo muito bem preparado. Mas, graças a Deus, correu muito bem e foi além da expectativa. Ao longo do evento, decidimos lançar um desafio para todos os apresentadores que cruzavam para as nossas câmeras. Até o malogrado na grelha dos Lambas foi homenageado por Sérgio Rodrigues no desafio lançado. Eu vou lhe pedir para apresentar o programa do Aki Mono, com o duro. Com o duro? Esse ia ser assim. Vamos lá ver, vou tentar. Bem, meus papoites, estamos na área com o Aki Mono, o Aki Mono que vai trazer para todo mundo aquilo que é o melhor do gueto, o melhor da banda, o sucesso do mundo do Kuduro. Nós, do Kuduro, já conquistamos o país e o mundo. Minha gente, para lembrar o nosso naná. Mamadi! Fui. Telo Jornal. Telo Jornal. Boa noite. Está a começar o Telo Jornal. Angola, boa noite. Aos 60 anos de idade. Bem-vindo Magalhães, eleito presidente da república de... E no decorrer da festa, enquanto acontece a festa, olhem quem nos encontramos aqui. Boa tarde. Mitos urbanos. É assim. Eu também fazia isso nos outros. Nunca tive essa sensação. Ganhaste. 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 É? Você é culpado. É uma surpresa. Ninguém contava, né? Ninguém contava. E eu me sinto muito regozijado. Estar aqui com pessoas que eu nunca vi. E sinto muito... Não tenho mais coisas para dizer. Músicos como Thelma Lee, Rui Orlando, entre outros, brilharam ao cantar no 40º aniversário da Casa de Todo Angolano. Olha, é um dia de festa, é um dia de alegria, é um dia de reflexão. Muitíssimo obrigado e boa festa. Ah, obrigado. Latina Line, estamos juntos. Para finalizar, resta-nos apenas felicitar a televisão que faz parte da história do país. Parabéns, Televisão Pública de Angola. TPA. Somos todos nós. TPA. TPA. Legenda por Sônia Ruberti